É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho é o Emerson Braza Music.com.br Tô com grande favela aqui ó Fazendo a divulgação aqui o repique de anel Rapaziada, se quiser aprender o repique de anel aí Se quiser comprar esse repique de anel Usado na promoção hoje, 1º de dezembro Somente 150 reais, né favela? Isso mesmo, deixa eu chegar Baratinho, baratinho, favela tinha um sonho Ficou de dar aulas de cuica aí, pra mim já tá devendo as aulas, né favela? Chega, chega Toca tudo, cavaco, banjo, cuica, pandeiro, repique de anel Em geral Beleza rapaziada, só entrar em contato aí ó Repique de anel usado As peles novas da redenção aí Pra rapaziada tá comprando Somente 150, hein? No dinheiro, mais o frete Valeu, valeu rapaziada Meu whatsapp é 11947282488 Valeu, valeu rapaziada